Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha cidade na tela do Namira O crime aconteceu no bairro da Colônia, município de Itacoatiara, por volta das 5 horas da manhã Luiz Gabriel Ferreira, de 24 anos, levou vários tiros na cabeça O crime aconteceu aqui, em frente a essa casa noturna, aqui no município de Itacoatiara A gente pode ver aqui o local que aconteceu, onde ele ia saindo da boate, da casa noturna E aí foi alvejado com alguns tiros A gente pode ver nas imagens, que foram gravadas no momento que aconteceu esse crime Uma mulher desesperada, gritando Possivelmente irmã do baleado E aí a gente tem essa cena Essa cena que marcou o final de semana aqui no município de Itacoatiara Ainda nessa ocasião, um catador de latinhas que passava no local Que estava catando latinhas também foi atingido E foi agredido no momento em que o Luiz foi baleado Bom Luiz, até o momento a polícia ainda não prendeu ninguém aqui no município de Itacoatiara O Luiz foi encaminhado para Manaus Enquanto se internado, 28 de agosto, em estado gravíssimo Foram essas as informações de polícia Eu volto contigo Luiz, aí no estúdio Obrigado aí, William Cidade Que situação, minha gente, hein? Não sabe nem o motivo por que aconteceu isso Olha só, nós vamos sair de Itacoatiara Vamos direto para Parintins Porque lá foram registrados dois homicídios E adivinha, todos relacionados ao tráfico de droga Quem traz as informações é o Tadeu de Souza Direto da ilha Bom dia Luiz, bom dia você em casa Bom dia parintinenses que moram na capital do estado Nós estamos chegando com as informações Aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia Luiz, dois homicídios no final de semana Aqui na Ilha Tupi na Barana Vito Silva Mesquita, 23 anos, estava no semiaberto Cumpriu a pena por tráfico de drogas Foi executado com nove tiros Dois deles na cabeça E os demais pelo resto do corpo O crime aconteceu no loteamento Lady Laura Na Zona Oeste da cidade Vito já estava morando em Manaus Ele chegou a Parintins no sábado à tarde Para passar a festa da padroeira E quando saia para o raial Foi fuzilado na porta de sua casa Por dois homens E uma moto de cor preta O crime, segundo a polícia Tem característica de acerto de conta Do tráfico de drogas A segunda vítima é Paulo Almeida da Silva 56 anos Seu corpo foi encontrado Com sinal de espancamento Dentro de seu quarto Em sua residência Na rua Silves Bairro de Palmares Zona Leste da cidade Testemunhas contaram Que Paulo havia brigado Com um homem Num bar da cidade As investigações Estão em andamento Ninguém até o presente momento Foi preso Luiz As investigações Continuam A polícia Tem algumas pistas Mas prefere Não dar nenhuma informação Para não prejudicar O trabalho de investigação Em relação A esses dois homicídios Que aconteceram Neste final de semana Aqui na cidade de Parintins Volto com você E no estúdio Obrigado Tadão de Solzinho De Parintins Meu povo Nós vamos dar um salto Bem grande Porque a gente vai Para Rio Preto da Eva Onde a polícia Prendeu um homem Que estava com 28 trouxinhas De ox E além disso Estava também com balanças De precisão E quem traz informações É o Vanderlei Modesto Na tela Lato da Mira Concorrência registrada No 36º DIP Município de Rio Preto da Eva O delegado Doutor Walter Cabral Foi tráfico de drogas José Rodrigues de Souza De 32 anos de idade O Zezão Foi preso em flagrante Ele estava comercializando droga No bairro Carlos Braga Durante a revista A polícia encontrou com ele 28 papelotes de ox Duas balanças de precisão E 8 reais em espécie O Zezão estava No bairro Carlos Braga Pensando que o céu dele Estava azul Vendendo bagulho Tinha começado a vender bagulho Você tem uma ideia 8 reais Era o dinheiro do comércio No momento E o delegado Volta Cabral Chegou lá e disse Faz a revista no menino Eu não tenho nada Porque não sei o que E quando for revistar Ele estava lá Com ox Balança de precisão E 8 reais em espécie Ele vai responder Pelo artigo 33 do Código Penal Brasileiro Tráfico de drogas A pena É de 5 a 15 anos de cadeia As imagens são De Cerlon Shell Apoio técnico De Pedro Paulo Pelo PP Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do sapato azul Para o programa Namira Bem Obrigado aí Wanderlei Modesto A situação não está fácil No nosso interior Né minha gente E de lá Meu povo Nós vamos Para Maués Porque lá Um homem foi preso Suspeito de estupro De vulnerável Foi durante uma operação Da polícia militar Que a prisão aconteceu Entre as informações É a nossa repórter Mês Chapeama Mãe de multidões Na tela do Namira Pois é Foi isso mesmo Esse homem foi preso Durante a operação Predador 2 Que aconteceu na tarde Deste domingo No município de Maués Ele foi identificado Como Darleno Almeida De Oliveira De 49 anos E é suspeito De ter estuprado Uma criança De apenas 10 anos de idade Essa criança Seria morador Lá do bairro Donga Miquiles No município de Maués E o Darleno O suspeito É morador Do centro da cidade Ele foi encaminhado Para o 10º Batalhão Da Polícia Militar E de lá Foi conduzido Até o 49º Distrito Integrado De Polícia No município de Maués Onde foi feito Todos os procedimentos Cabíveis O suspeito Está preso E está à disposição Da justiça É uma arada miserável Né minha gente Olha só O programa Desta segunda-feira Está chegando Ao final Nós temos terça Quarta, quinta E sexta Então amanhã Eu te espero Se assim Deus permitir Estaremos juntos De novo Aqui na tela Da nossa nova TV Tá tranquilo? Tudo certo? Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira E olha só E olha só meu povo Quero mandar um beijo Pra minha mãe Que me assiste Que hoje está aqui em Manaus Chegou aqui na terrinha Tudo certo meu povo E agora meu gente Deixa eu contar uma coisa pra você Durante aqui o intervalo Eu dei um susto nela Gente boa Essa buzina nova Porque a mulher ficou mordida Mas vamos lá Deixei off Traz aqui a Marcela Azmar Pra mim aqui Gisele Manda cortar Cadê ela minha gente? Aê Só o início do que pode acontecer contigo Isso é o início Daqui pra diante Eu vou te deixar no vazio Várias vezes Não Para o que eu só assisto não Você está merecendo E da próxima vez Quando eu te der o susto Eu vou gravar Eu vou botar no meu Instagram Não vai ser isso não Porque está cheio de graça Tu não é Ave Maria Mas está cheio de graça Luiz Impressionante isso Uma boa segunda pra ti Tá Luiz Obrigado Boa segunda